Está cada vez mais perto, hein? Ele vai embora, hein? A voz do povo, né? E ele vai embora. Direto para a lata de lixo da história, que é o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, certo? E a gente não vai mais precisar ficar falando o nome desse cara. A gente vai começar a ficar com vergonha de falar o nome dele. Mas mais que isso, a gente vai preferir não falar para que ele seja esquecido. Para que a gente não dê história para um cara como esse. O Bolsonaro está há 32 anos no Congresso brasileiro, assim, ó. Transitando e aprovando leis contra o povo. Contra o povo preto, contra o povo pobre, contra o povo indígena. Eu estou aqui para falar que a cada 23 minutos um jovem preto é assassinado no Brasil. E se isso não te comove, se isso não te incomoda, você morreu por dentro. A cada 23 minutos um jovem preto é assassinado no Brasil. A cada 23 minutos. A gente está agora, acho que a gente deve estar há meia hora aqui fazendo show. 40 minutos, talvez. Já deu tempo de morrerem pelo menos mais dois jovens pretos na mão da polícia lá no Brasil. Para eu atravessar o oceano, chegar aqui e ficar cantando blá 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 e não falar isso para vocês. Eu vou ser conivente com esse cara e a gente não vai fazer isso. Diga não ao racismo. Diga não ao preconceito. Diga não ao genocídio do povo preto e indígena. Diga não à polícia racista. Diga não a essa militarização fascista. Diga não. Não siga só assistindo. Muita gente chora enquanto você está rindo. Diga não ao racismo. Diga não ao preconceito. Diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista. Diga não a essa militarização fascista. Diga não. Não siga só assistindo. Há muita gente chorando enquanto você está rindo. Diga não. Diga não ao racismo. Diga não ao racismo. Diga não ao preconceito. Diga não ao genocídio do meu povo preto. Diga não à polícia racista. Diga não ao racismo. Diga não ao racismo. Diga não ao racismo. Diga não ao racismo. Não siga só assistindo. Ewa muita gente chorando enquanto você está rindo. Eu não aguento mais.